Pessoal, vamos falar sobre o caso da fábrica da Caoa Sherry em Jacareí, que queria demitir os funcionários, o sindicato entrou na justiça, a justiça proibiu de demitir, não pode demitir. Olha o absurdo que é isso, o quanto isso impacta o ambiente de negócio no Brasil. Essa notícia foi sugerida por Tonhão, David Astarte e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois é, é aquilo que eu falo pra vocês. Aqui no Brasil tem um monte de órgão público que a única função do órgão público é tentar fazer alguma coisa pra mostrar que ele é relevante. A gente já falou sobre o PROCON, que fica aplicando multas aleatórias em coisas que ninguém faz diferença. Ah caramba, que o bife de picanha não tem. Quem se importa com isso, cara? Se não quer, não compra, não tem problema nenhum. O que o cara quer, na verdade, o que o função público quer, é provar que ele existe, que ele serve pra alguma coisa. No final das contas, isso só atrapalha o ambiente de negócio. E a justiça do trabalho é o pior dessas coisas aqui no Brasil. Aqui no Brasil é extremamente caro você contratar alguém e pior, é extremamente incerto. Mesmo que você contrate, pague tudo direitinho, faça tudo direitinho, a justiça do trabalho tem uma tendência enorme de achar que o trabalhador é um coitado e daí vai cobrar mais multa, vai cobrar mais não sei o que lá, vai forçar um acordo pra você ter que pagar além do que você já pagou pela lei e coisa e tal. Então, isso é o pior. A justiça do trabalho no Brasil, a CLT, é horrível, é terrível. Ela bota um monte de penduricalho que no final das contas é pago pelo trabalhador, mas a justiça do trabalhista é pior ainda, porque ela cria a insegurança jurídica. Olha o que aconteceu lá na Caoa Sherry, né? A empresa vai fechar a planta de Jacareí aqui no Brasil. Por quê? Porque ela planeja reformular toda a linha de produção naquela planta para carros elétricos e híbridos, o que deve começar a acontecer daqui a três ou quatro anos, lá pra frente, ela vai começar a produzir carros elétricos. Enquanto isso, a fábrica ficaria fechada, não tem sentido ter pessoal trabalhando na linha de montagem se a linha de montagem não está funcionando, né? E o resto da produção dos carros não vai parar, vai passar a ser feita numa fábrica em Anápolis, em Goiás. Mas, ou seja, a ideia é justamente, a gente já está passando por esse movimento no mundo todo, eu estou falando pra vocês, podem se preparar, esse negócio de carro a gasolina vai acabar. Não, não é por causa de intenção verde, que coisas verdes são boas e coisa e tal, que o carro elétrico acaba com o clima, não, é por uma coisa muito simples. Carro elétrico é gostoso de guiar, pronto. É só isso. Esse é o problema. Quando começarem a ter carros elétricos com preço um pouquinho mais razoável, acabou o carro a gasolina, né? Então, a Carro Sherry está fazendo uma coisa perfeitamente razoável, vai fechar a fábrica em Jacareí, vai replanejar ela, vai remontar toda a fábrica, em alguns anos vai reabrir fazendo carros elétricos e híbridos. Tudo certinho aí. É lógico, ela tem que demitir as pessoas. E aí, demitiu os funcionários que estavam lá, cerca de 680 demissões. Ah, o pessoal entrou na justiça, não pode. E a justiça proibiu. Não, tem que recontratar todo mundo, pagar tudo, a gente não pode demitir. Aí você fala assim, não, mas isso é bom, né? Porque, pô, afinal, tadinho do empregado. Perder o emprego é ruim, né? Poxa, deixa a empresa pagar os caras lá e coisa e tal. Olha só, o problema todo é esse. Não tem jeito. Quando você começa a criar dificuldade, a criar insegurança na hora de demitir, o que acontece? As empresas ficam cabreiras de contratar. Elas começam a recorrer mais a robô. Elas vão evitar ao máximo recontratar gente. É o que acontece no Brasil. É por isso que você tem um ambiente que as pessoas relutam tanto em contratar pessoas. Por quê? Porque como você tem essa enorme insegurança jurídica no final das contas, você fica nessa situação de que, ah, não, então não vou contratar. Vou tentar automatizar ao máximo pra não contratar ninguém. Porque eu sei que cada pessoa que eu contratar pode me dar dor de cabeça com a justiça. Então a justiça acha que tá ajudando o trabalhador, que tá, ah, não, vamos prevenir isso daí. Não pode demitir, tem que recontratar todo mundo. Pena de 50 mil reais por dia e não sei o que lá pra empresa e coisa e tal. O que a empresa vai fazer na conta? Ela fala, é, realmente é melhor eu agora nessa nova planta que eu vou construir aqui? Eu vou botar só robô, meu amigo. Eu vou contratar ninguém pra fazer isso aqui porque, pô, né? É roubado fazer esse tipo de coisa aqui no Brasil. No final das contas, é isso que leva esse tipo de visão da justiça trabalhista. No final das contas, a justiça trabalhista serve só pra ela mesma. Ela se justifica dizendo que, não, tadinho do trabalhador, foi demitido por telegrama, olha que coisa, não pode, tem que ser uma coisa mais humana. Ah, para com isso, que diferença faz, cara? Não, eu sei que é triste perder o emprego, é uma coisa ruim perder o emprego, é lógico que é. Mas, por outro lado, se você proíbe a demissão, você dificulta a contratação. Não entra vento pela porta se a janela estiver fechada. Ou seja, se você não facilita a demissão, você dificulta também a contratação, no final das contas, porque a empresa vai pensar duas vezes antes de contratar. Por que nos Estados Unidos eles passaram tão rapidamente por essa crise da Covid? Porque quando começou a crise da Covid, demitiram todo mundo. Pronto, todo mundo demitiu todo mundo, não tem dificuldade nenhuma lá. Não está precisando de trabalhar, está tudo fechado, ninguém está indo na loja? Demite. No que acabou a crise, eles recontrataram muito rápido também. Pronto, recontratou todo mundo. Resolvido o problema. A economia funciona muito melhor dessa forma. Aqui no Brasil fica esse monte de penduricalha, esse monte de coisa da indústria. Não, não pode demitir. Tem que ter um acordo com os sindicatos e não sei o que lá e que não pode. Tadinho do trabalhador. E aí o que acontece? No final das contas, o pessoal que os malucos que existem ainda no Brasil, os poucos malucos que ainda tem coragem de empreender aqui nesse país, ficam cabreiros de contratar as pessoas por conta desse tipo de insegurança jurídica. Eu nunca mais contrato ninguém na minha vida. Eu decidi que não tem mais contratação de forma nenhuma. Já podia ter contratado mais gente. Não faço isso. Por quê? Porque eu uso desse tipo de coisa. É um absurdo essa situação, essa insegurança jurídica. E no final das contas, a justiça do trabalho é um troço extremamente caro. O pessoal ganha muito bem. Tem um monte de juízo, um monte de gente, de funcionário público daquele troço todo, que vive de atrapalhar os outros no final das contas. Não ajudam em nada o trabalhador, não ajudam em nada a economia, em nada a sociedade. Só ficam consumindo recursos. Para você ter uma ideia, o número de indenizações que foi pago na justiça do trabalho é menor do que o custo da justiça do trabalho como um todo. Ou seja, em tese, se o governo tivesse pego esse dinheiro que ele gasta mantendo esse monte de funcionário público que é a justiça do trabalho e tivesse dado esse dinheiro para os trabalhadores direto, teria poupado os empresários de pagar essas multas e não teria saído prejuízo para ninguém, porque, na verdade, a justiça do trabalho é insignificante. Ela não resolve nada. Ela custa mais caro que o problema que ela tenta resolver. Então, é isso daí. É um absurdo esse tipo de coisa. Demitiu? É triste. Eu sei que é triste. Realmente é muito ruim ser demitido. Agora, meu amigo, não é proibindo demissão que você vai resolver o problema da demissão. Ao contrário, com esse tipo de medida, você vai tornar mais difícil essas pessoas conseguirem outro emprego depois. Deixa o mercado funcionar. Funciona muito melhor do que com essa baboseira de lei trabalhista, justiça trabalhista. Isso só atrapalha. E pior, atrapalha muito mais o funcionário do que o patrão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Pero, no início do vídeo,557 e os meus botões em но typos de patrocinadores no canal. Pois você vai dar. Vamos lá! E vamos lá.